Olá turma dos mistérios, tudo bem com vocês? Hoje, finalmente, eu volto a falar dos predadores. Vocês vão conhecer a raça evoluída deles, o Super Predador, e todas as suas classes conhecidas até agora. Imagina turma, se os predadores já eram excelentes armas de matar, imagina agora a carnificina que os Super Predadores são capazes de fazer. Se vocês querem conhecer tudo sobre eles, então deixem um like neste vídeo e venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny, e sejam todos bem-vindos ao canal Mistérium TV. Episódio de hoje, Super Predador. Apresentados no filme Predadores, de 2010, os Super Predadores são maiores do que os predadores convencionais. Eles têm uma aparência mais reptiliana de que seus primos mais conhecidos por nós, e têm pele escamosa, além de pigmentação de cor diferente. Outra característica são os dreadlocks, seus cabelos, que são muito mais varridos do que o normal. Eles também possuem um rosto e uma testa mais longa. Além disso, o trio do Super Predador que conhecemos no filme é muito mais profundo e criativo do que os Yautia já conhecidos por nós. Pra quem não sabe, Yautia é o nome da raça dos predadores. Atualmente, conhecemos três classes dos Super Predadores. Berserker, Falconer e Tracker. Mas daqui a pouco, eu falo sobre eles. Os Super Predadores parecem estar em uma briga de sangue com os predadores clássicos. No entanto, eles usam a mesma tecnologia. Mas os Super Predadores parecem ser um pouco mais avançados. E eles são diferentes de várias maneiras em termos de cultura. A primeira diferença é que eles só têm uma única lâmina em seus ganchos de pulso, porém mais robusta. Eles também usam um tipo de pistola mais avançado e usam armadilhas mais letais. Sua vestimenta é mais simples, sendo menos metal e mais couro na aparência. O Falconer Super Predador também foi mostrado usando um Predator Falcon, que é uma espécie de drone para rastrear suas presas. Até agora, os Super Predadores são os únicos Yautia conhecidos por usar drones. Mas é provável que eles não sejam os únicos usuários desse tipo de dispositivo. E como a maioria dos Yautia, os Super Predadores usam biomáscaras com aparências únicas. No entanto, essas biomáscaras têm um novo modo de visão, permitindo que os Super Predadores detectem o pulso das presas. E este modo de visão só foi visto até agora sendo usado pelos Super Predadores. E os Super Predadores também são vistos usando outras tecnologias, como dispositivo de comunicação e detonadores de alta performance. Ao caçar, eles usam armadilhas, preferindo induzir medo e pânico em suas presas, na tentativa de fazê-las correr. Outra característica é que eles não têm escrúpulos em matar um inimigo desarmado, ou ferido, ou aleijado. E para ajudá-los na caçada, eles possuem cães alienígenas de rastreamento e abatimento, que foram apelidados de Cães do Inferno. Turma, antes de continuar o vídeo dos Super Predadores, eu quero mostrar rapidinho pra vocês a Nerd ao Cubo deste mês, que vem com o tema Fantasia. Pra quem não sabe, a Nerd ao Cubo é uma caixa surpresa, que por apenas R$69,90, você recebe uma caixa como esta, e dentro dela vem muito mais de R$100 de produtos da cultura pop e nerd. Bem, quer entender que produtos é esse? Vem comigo que vou fazer esse unboxing rapidinho pra vocês, para voltarmos aos Super Predadores. O primeiro item da caixa é a revista Spoiler ao Cubo. É a revista que vem todo mês, e dentro dela tem muitas matérias muito legais. Tem aqui matéria sobre Harry Potter, tem uma matéria sobre lugares fantásticos do cinema, tem fotos também, fotos de youtubers. É muito legal essa revista, turma. Quero mostrar pra vocês que, neste mês, veio um avental do Harry Potter, turma. Tá aqui, ó. O avental do Harry Potter eu realmente adorei. Bem, eu adoro fazer um churrasco, chamar os amigos. Um aventalzinho aqui pra não se sujar, mas eu quero ver, eu tenho coragem de sujar esse avental. Na Nerd ao Cubo desse mês, veio o livro J.R.R. Tolkien, O Senhor da Fantasia. Sim, o criador de O Senhor dos Anéis, O Hobbit e muitos outros. Este livro é a biografia dele. E detalhe, turma, esse livro aqui é da Darkside, em parceria com a Nerd ao Cubo. Capa grossa, essa arte de luxo aqui, alto relevo, é tudo lindo e perfeito. Eu realmente tô adorando esse livro. Junto com ele, temos aqui, nossa, que legal. Esse aqui é um pôster do J.R.R. Tolkien, e também atrás, temos aqui, um mapa da Terra-média. Bem, que lado que vocês vão emudorar e colocar na parede, turma? Muito lindo esse mapa da Terra-média. Calma que eu deixei o melhor pro final, tá? Bem, como sempre, o bottom, dessa vez, é o olho de Sauron, o olho que tudo vê. E temos essa plaquinha aqui pra vocês colar na sua parede, no seu gabinete do computador, onde vocês quiserem, na geladeira, e o shall not pass, né? Você não passará o Senhor dos Anéis. Uma frase muito marcante, turma. Muito bacana. E na edição desse mês, a gente recebeu um chaveiro do escudo do Link do Zelda. Olha que lindo. Espero que dá o foco pra vocês verem esse lindo escudo do Link. Realmente, a Nerd ao Cubo desse mês está muito legal, turma. A Dark Side também mandou mais um pôster aqui, muito lindo, né? E na frente, Dark Fantasy. Outro pôster aí com os livros da Dark Side. A Nerd ao Cubo desse mês nos presenteou com a camiseta de Game of Thrones. Muito legal. Como vocês podem ver aqui, é o Trono de Ferro. Tem alguns dragões voando aqui em cima. Alguns detalhes. Muito linda essa camiseta. E se você quer receber produtos como esse, eu vou deixar na descrição deste vídeo o Link da Nerd ao Cubo para vocês assinarem. Sem mais delongas, vamos voltar ao Super Predador. Classes. Berserker. O Predador Berserker era um caçador brutal e assassino. Ele é mais forte que os demais. E está claro que ele não se importa com honra ou regras. Ele sequestra presas e as usa como iscas. E como os predadores comuns, ele sequestra seus oponentes em potencial para testar suas habilidades, coletar troféus e, claro, para que ele pudesse melhorar e se tornar um melhor assassino. No filme, vemos que o Berserker tornou-se um líder de seu próprio clã de caça, constituído por ele próprio e dois outros predadores. Tracker. Ele é um rastreador e gosta mais da companhia de seus cães do inferno do que a de outros predadores. Ele criou e treinou os cães de caça porque acredita que eles são uma ferramenta poderosa em suas mãos. Seus cães são tão poderosos que podem até mesmo matar um xenomorfo. Falconer. Altamente qualificado em engenharia, o Falconer Predator não estava interessado em seguir as antigas tradições de caça. Para ele, a caça deve evoluir, junto com suas ferramentas. Em seus olhos, a melhor maneira de evoluir era observar e adquirir as técnicas e a tecnologia daqueles que ele caça. O predador Falconer ficou intrigado com sua presa que usava criaturas voadoras como ferramenta de caça. Não satisfeito em domesticar e treinar tais criaturas em seu planeta natal. O predador Falconer construiu e programou seu próprio pássaro mortal usando tecnologia Yautia, aumentada pela tecnologia de Xenomorfo entre outras culturas que ele encontrou em suas presas. Incrível! No momento, isso é tudo que eu consegui encontrar sobre os Super Predadores e eu estou curioso para saber se eles irão retornar no novo filme que vai estrear no ano que vem. Eu espero que sim, porque eu achei eles incríveis, turma. Mas e vocês aí de casa? Preferem os Predadores clássicos ou os Super Predadores? Postem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem este vídeo. E se ainda não é inscrito, se inscreva e junte-se à Turma dos Mistérios para não perder nenhum vídeo. E me sigam nas redes sociais. Desejo tudo de bom e de melhor para todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!